Olha o bronze! Vem! Do speak english? Do speak english? Do speak english? Qual que é a pegada? No, 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 no Da um barato é o seguinte, desculpa eu chegar assim, pai é do peri, tá ligado? Como é que é? Tá ligado o quê? Da um barato é o seguinte, desculpa eu chegar assim, pai é do peri, tá ligado? Tá ligado? Oh! Oh! Ah! Aí quando eu queria desenrolar a ideia, o bagulho é louco. A gente não tem a moral de passar o bagulho no pai não? O que é tanto? Ah! Cara, eu vou largar o meu coco aqui pra fazer... Aí é foda, né mano? Tem a moral? Tem a moral do pai aqui não? Carada! Tu vem de onde pra tirar onda pra fazer um exercício? Ah! Não, eu digo onde então. Pode só segurar o passo, eu mesmo passo. Só pode segurar o passo. Eu vou segurar nada. Eu prefiro segurar meu coco. Não queria mais. Achei que vocês eram uns caras mais pá mesmo mano. Nem parece que é reto, mano. Ixi Maria! Ixi Maria! O que que é? É isso, Adelício! Eu tô solado. Por que que bom você não vai passar? Eu não quero passar nem em mim, imagino em outra pessoa. Não vai passar em mim, né mano? Não. Pô, você vai estralar. Eu passo então, você pode segurar pelo menos? Segurar. Não vai passar. Não dá licença. Acho que eu passo o bagulho, eu mesmo. Não vai passar. Não quer mesmo. Aqui é quente, viu? É. Valeu pai. Fui junto. Tchiguinques, vai passar o bagulho pra mim? Nem mim? Não. Não. Eu vou passar o bagulho pra você. Pra quê? Não sei passar sozinho. Ah, mas você não consegue passar o bagulho no pai? Consigo, mas eu não sou obrigada por passar em você. Ixi! Calma calabresa. Eu vou passar pra Tchigurá, pelo menos, eu vou passar o bagulho. Por favor. Falei grato. Tchigurá. 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 Toma dá uma maquina. tight-tchigurá. Tchigurá máffi. このエーグic tchigö. Calma coração. semaines. O banco aí, vadiu e vnou. O banco aí, vadiu e vnou. Quer passar no pai não? Não tem coragem não de passar no pai? Ô, vidoca! Tem que passar sozinho o bagulho, não? Não, dá pra passar, tá, cara. Dá só pra segurar e tampar bem? Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso. Vamos lá. Tô indo. Que beijo. Obrigado. Aqui é grito. Eu faço o mesmo baratoio do traço. Eu vou tirar uma foto. Os cara é foda. Os cara é foda. Os cara é foda.